O que é assim? Estamos no Lávio? Se acerta. Não, não. Se acerta. Não, não. Se acerta. Não. Não. A grande parte desse... A sombra de pintura vinham nas colégios de escritura. Não. Não. Exato. Eles também eram muito melhores em termos de operação. Não era melhor em termos de operação. É, mas eram muito melhores em termos de operação. Só que estavam um pouco interessados em geral. E o professor. Era, de facto, um professor interessantíssimo. Porque nunca faziam uma operação estética. Nunca. Ouvi aquele professor mostrar uma coisa qualquer e dizer Olha, isto. Não esteja bem. Não. Mas era mais assim. Era mais assim. Pois é. Por isso é que aqui tem ensino também. Mas pronto. Eu pensei bom né. A nossa queda você sabe bem. Não é importante entender também. Não é importante entender o que é a maioria número deьяlinhas de escrituralei. Por isso é que eu não disse que é o mais ou o novo dos jovens. O senhor? Não. É esta senhora. Diz que sempre é um jovem. Não. E agora nós somos os jovens. É certo. Eu vou de um iaco. Um iaco. Pai, dois anos, é que eu entro no chico. É, e que são mais mortos. Porque são mais velhos dignados. Mas às vezes é importante. Então acertou tudo. E é um bocado nos medos e vivos. Quem vinha para mim não era Pai da Nauz. E quem vinha para dentro não era só Pai da Nauz. A Nauz é o único músculo, mas... Até porque havia muito músculo. Que coisa claro. Não se vai pensar. Ou eu que era às oito anos. Não é? Não sei se... Já mostramos isso? Não. Não. Não é que era uma questão importante. Porque é que não era paciente e tanto... Ou seja, não era fome. Na única forma. Como, na pintura, tem a sensação. Pintura, segundo a sensação. Segundo a sensação. Segundo a sensação. Para dizer que tinha uma sensação. É que... Também vinha para... Não é? E a gente vinha para o desenho e tal. Vinha das escolas. É... Não é um personagem. Mais um jornalismo. E depois... Com a reforma do Camusolei Ferreira. Não é? Para o Fábio 57. O famoso ministro energista. Que é o Camusolei Ferreira. É ele que coloca esta questão das oito rebeldes. Ou seja... Eu conheci muitos. Pá... Sei lá... O jornalismo que fez... O tato de espinhos. O tato de espinhos. Os casinos. O... 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 Todos eles fizeram o curso de artículo. E depois fizeriam as oito cadeiras. Alguns nem visitavam. Não é? E faziam logo as oito cadeiras. Por exemplo. O... O... Outros... Não. Ficavam naquela condição. Poderiam assinar projetos. Porque depois havia sempre para alguém que assinava. Não é? Mantenha. Pá... Desenhar o micro. Assim... É. Assim... Passinar. É preciso assinar projetos. Porque qualquer... Um dos projetos. São todos os engenheiros. E são todos os engenheiros. A única coisa que nós queríamos fazer. É preciso. Era que a liberdade. Um grande... Era assinar a alma dos carros. E portanto... Eu vivia muito. Não ter curso. Não ter diploma. Não ter... Portanto... Para mim... Acho que... Mas é... Eu acho que é quase que eu teria de importância. Porque deu a arquitetura. Sem ter nada de pintura. Nem com essas acessões. Depois deu a possibilidade de ser arquiteto. Não. É claro. Deu a possibilidade de ser arquiteto. Que não era só nada. Não é? Também entrar numa certa condição social e profissional. Obviamente tudo o resto. Ao passo que eu lembro da pintura. Ou você pode ter uma tendência. E me lembro dos três anos para o antigo. Andar à vista. E depois, se calhar, vai ter acabado. Leia uma parte dos cursos. E as leias. 3, 4 anos. Nessa altura. Com o curso de professores. Não é? Não é? Não é? Não é? Você e... Sim, eu não prometi. Noanto isso. No solo artigo. O que foi, de resto de arquiteto do meu salon, o que foi direito de alas saibЕНas até à 把 lively, etc. Não era puxar giraffe. Não era assim não. Portanto aqui, já havia esta possibilidade... Koro fala em 57. O arquiteto ficou com uma certa condição social e política e tinha que fazer a Copa. Tanto bem que o meu pai de Malta demorava 20 anos para fazer a Copa. Não, não é exigência. Não, não é. Concurso para o arquiteto. Podia não se fazer, não era uma coisa importante. A não ser que a pessoa quisesse ir para a África. Não era o único. Eu acho que ser arquiteto, a profissão de arquiteto é o mesmo. Pendor é exatamente a mesma coisa. E as pessoas são profissões absolutamente inúteis. Não há exigência nenhuma de que a pessoa possa ter um diploma para uma profissão desta. Lembrar-me a sério. Descobriu a África, mas era conhecido tudo. Mantém a respeitação, não está. Mas o Parvaldo Andáurema foi presidente do processo científico, do primeiro acertação da arquitetura. O que era nessa cidade? Era arquiteto e engenheiro. Era arquiteto e engenheiro. Era arquiteto e engenheiro. Era bom. Era bom. Era mais forte, não sei. Era bom. Mas é bom. É bom. É bom. Era bom. É bom. Mas a escola era de arquiteto e engenheiro tinha uma componente, eu acho que era diferenciada. Eu não sei se diferenciar já tanto. A faculdade de arquiteto meu era conveniente artístico. Isto aqui é uma escola de artes, uma escola de engenheiro, não é? Apesar de ter um bom professor de engenheiro também. Um bom exemplo por isso. Porque sempre licenciado e para mim, e doutorado em arquitetura, eu fico sempre ligado. Graças a uma vez que eu cortava o livro que eu fiz em cima das classes, mas se passa muito a mesma coisa, fiz parte. O amigo começava no grupo, sendo uma animação, que era funcionando no Proviados Cultura, não é? Já deu uma sala, mas mais tarde a maioria não começava. Um momento de visão de sala. Um momento de visão de sala. Exatamente. Depois eu fui aos pais altos, eu fui bem-te, mas até lá era muito triste. Não, não é? Depois eram os santões que a gente ia falar, fazer coisas assim, não é? E era o senhor que me chamava ali, não é? Os pavilhões dos jardins. Para mim que é este cruzamento que eu há. Não quero exagerar, mas acho que é funcionário. Não, verdade. E o Solasa, não é? E o Solasa, não é? Não, igual. Sim, sim, é. E realmente, o programa criou umas próprias. Em que toda a gente participava. E se sentia pertencente a uma casa. Era um autor ou uma casa. Era um autor ou uma casa. Era um autor ou uma cidade? Isso penso que sim. Não, não. Era mais este tipo de que? O que é sempre que era? O que é sempre que era? É um carinho dos filhos. O que você quer? A gente tem que enfrentar a fotografeira. A gente já desabrou o ambiente. A gente já está aqui. A gente já está aqui. A gente já está aqui. Já, agora o outro mesmo. Não pode ser. Não pode ser o outro. O outro mesmo. O outro mesmo. O outro mesmo. Pode ser. A gente já está aqui. Não, o Jiguet. Não, o Jiguet. Macho Renlo, acho. Ah, não. O Jiguet, eles são lá. O Jiguet. Não, não. Mas não fica aqui. Já, depois. E aí, pronto. Isso é o gás, às vezes, muito baixo. No plano do OZ. Quando vou para o plano do OZ. Tudo o que é. Escritor, arquitetos, médicos. Aqui está tudo à volta. Entre a salada e a baixa. Depois no plano do OZ está tudo no visto. O Dr. Irmão P. O Bernardo. O PAC. Isso é o Bernardo. Mas esses amigos, para os estudos, que, os ateliê e os vitórios do Instituto Pairro eh, que, ao Jardamento, com os técnicos. Está a nomeada do que eu fiz na missão passada, que é o que nós vamos falar, mas também o nosso jardim. O jardim, o jardim aqui dentro da escola, é um elemento agregador, que ultrapassa-se, talvez, o que é na missão de metáfora, e que é, fisicamente, um elemento maior. Isto foi bem, e acho que vocês também... E nós tínhamos mais aulas, tínhamos mais aulas com os pintores, tínhamos desenho, só tínhamos mais desenho. Mas tínhamos mais. As histórias... A geometria, nós tínhamos uma direção. Mas tínhamos, e depois tínhamos a conjugação das três aulas, que era para fazer isso. Mas não se preocupa, e eles tiraram-nos tanto bem o que o povo pode gostar de levar. Que era uma... Está guardada. Está guardada. A conjugação das três artes, que era uma coisa interessante. 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 Uma coisa interessante. Que é a estudar com a discussão de se processar. Com os postos de tudo. E os lados da vontade dos políticos. Não, e nós se tivermos um jardim. A gente se aproxima. Desculpa lá. O nosso lado... Eu. Ah, o tema é budaa. O meu... O meu tema foi um jardim. Processorsele era Turtetor hoje... Que eles levam? Perdeu. Agora passam nestas minhas três anos seus testemunis. Então, o tema era um jardim. E então eu já lixeramos uns jardim. Paraquê era сю Animal? Mas م hemos. 를 usar uma taça. Sim, sim, sim. Posso falar, e mais não sei o quê, e pintarmos as flores. Não, mas por acaso era interessante. Eu achei que o curso foi bastante interessante. Do ponto de vista da arquitetura, era um curso de uma extrema nacionalidade. Isto é um pouco exagerado, mas era à época. Aquilo era... Eu achava bastante mais... Era arquiteto formado pelas artes antigos. Eu achava que é uma extremação de hoje, muitíssimo melhor. Porque... Porque algumas coisas são contraposcaídas. Nós passávamos a fazer... A vida, a fazer roba-me e gramas e coisas semelhantes. Antes de chegar às coisas e a estudar espaços mínimos, e coisas semelhantes. Mas... Mas... Bom... Dependentemente da orientação de carregar, também da época. Então, a que é que serviu o erro? Porque isso que estás a dizer é importante. Pois. É uma posição... 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 Então, se conhece... Porquê é que serviu a reforma? Eu acho que a reforma serviu foi fazer bairros obrigados. Bairros... 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 Sociais. Do ponto de vista... Do ponto de vista... Do Estado... A reforma... A reforma que... Na forma de nos conhecemos... Os arquitetos... Puseram os baixos... A Previdência... A Previdência... A Previdência... É... E depois... Bairros da Câmara... A Imagem... Que os bairros têm... A Previdência... A Previdência... A Previdência... Eu acho... Que... Aliás... O Movimento do Ergo... Está ali... E isso foi a reforma... O que nós aprendemos... Olivar Sul... Era... Era um modelo... Em conjugação... A Previdência... Eu acho que esta... Proximidade... Física... Até a escola... Qual a escola... A escola... A escola... A escola... O... Ah... Ja... Ai... Foi... Foi... A escola... Foi absolutamente... da academia... Claro... Não é... É... Mas foi... Foi... Não é... A escola... E... Foi... Não é... E... Aliás... Foi... A procura... Social... O... O... Não sei se quando a reforma foi feita o Estado pensava em isso, mas o que continuou aqui foi isso. Isso foi a resposta que determina as filiões. Na escola Z é uma reforma. Exatamente. Isso é a resposta. A questão é, o que é que me levou a realizar a realização da reforma e depois a sua regulamentação? O que é que se viu? Estou na hora das pessoas, os gays e o maio. Portanto, ou seja, no escritório do há muito, tem tudo o que foi a reação que os próprios personagens de capital na escola da cultura deram? Sim, mas eu penso que o Estado tem estado a pensar... Estava a pensar... Não, passou a ganhar dinheiro lá. Mas vamos lá. Espero que passou a ganhar, sabe fazer casa para trabalhadores numa primeira periferia da cidade, porque se veio alterar por completo toda a produção da cidade, não é? Aliás, tu tens uma imagem que é plena em cima aí e ainda deixa o peito. Tu tens a casa deixada lá no lado da refinagem. Tu tens aí a mudança de estrutura e a viaforma com a coisa pública. E antes disso, tens o que o trelo de educação de índios e de construção de vários. E é preciso evitar-lhes. Especialmente não, mas a mais faculdade. Tu tens... A outra faculdade faz-lhes de forma. É possível entrar na reforna uma série de... O que se pedia, dos supostos que são arromáticos, física, química, que não é que ninguém sabia porque é que seria o que seria o que seria. Agora, os arquitetos, aqui o Betão, tem esta posição... Mas o Carvalho já custa aqui para o governo, que é uma figura muito típica, aliás igualzinho que eu vou falar no meu pai, que se põe no Lisboa também. Exato. 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 Eu acho que... Lisboa era sempre um ponto, não é? Como uma alheia, não é? Quinta, já que vai. Ficou para lá ontem o dia de volta da Graça, que é uma mostra de puxar. Estava no dia dos seus dias, que já não era. Já venia no Jantar, no Sandiço. Eu pensei que o ganho, ah, não, olha, aqui se gosta. O porto não tem público, mas não tem... É a mesma massa crítica que tem Lisboa. Se quiser ver alguma coisa de jeito, tem que ir a Lisboa. E deve ser um banho e não, não é? Então, Lisboa seria esta ideia sobre o porto? Pequeninho, não é? Pequeninho, apinho, 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 apinho... Acho que posso dizer. Que o contrato, que brilhava, entrei, eu falei, posso lá e pá. Quer dizer, eu acredito, eu acredito, não acredito, não é verdade. Bom, se não gravo isto, se faz favor, não. Não, não é? Na igreja não foi possível. Até que sei que o ganho, não foi possível. Bem... É verdade, isto é... É pouco negativo, não é? É pouco... É pouco... Três partidos, três partidos, quatro partidos, não é? Isto não é feito assim. É. O governo tem mais capacidade. Põe, enfim... Para não esclarecer outra pessoa do Antioca. E o governo tem mais capacidade. Tu formam a tua escolha. Tu formam o presidente dessa época, porque ele, até a fim da semana, tu puxas. Muito engraçado. Portanto, é assim que esta... É assim sempre. Não, não é? Mas o Luís Boa aceita o meu ponto. É por isso que ninguém mais se preocupa do seu ponto. Não é? Por exemplo... Porque a galera não é de cá. Não é de cá. Conforme fala, não é. Posso precisar, não é? Então... É por... O cara jogámos, jogou o meu ponto de vista. E eu lutava. Não tinha de ser possível. E eu... Também não aceito. Aceito. O que eu vou dizer por... Passaram tantos anos... Eu já quero mostrar e tal. Mas... Era um caminho para ele muito amenizar esta coisa, não é? Não é? Isto mais... Não é? Bem... Ter assim um bocadinho de um momento muito mais fresco. Alright. Ele fez isso bem, não é? Portanto, traz... Porque ele traz um modelo, não é? Traz um modelo. Eu penso da forma de saber que ele está associado a isto. Segundo. Também acho que sim. A segunda questão... Obviamente, fundamental. Que é... Opa! Estes te fazendo os anos. Depois... A casa de uma rica. Que é uma casa de uma rica. Uma forma fantástica, não é? És fixe. Mano, não é? Depois o engenheiro resolveu o problema. O que é? Não é? Não é? É preciso ver, então... Qual é a capacitação química. As traves são... A pressão, a compressão, a resistência, a respiração, etc. E tal. Passava por um monte de mundo ao lado disso, não é? Até à forma que se eu disser que era ao lado. Opa! Imagina-se. Era feito na aula. Não, era. Era feito para a aula. Era feito para a aula. Mas o bonito é que falas. Aí a aula... Eu vivia com uma cara de burrito. Eu vivia com uma defesa. Chegava lá e dizia assim. Opa! Três pés? Não. Cinco. Mas porquê? É cinco. Ah, eu só vou observar o tal. Não. 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 Mas logo... Essentially, é possível. Não vai ser um pessoal outro diria que não tem o mesmo. Mas... Pronto. É isso que... Então, a segunda componente é essa, dar um certo carácter sentido. Era uma espécie de... há uma questão internacional. Os seres. Porque a malta começa a... Depois da guerra é preciso fazer casas. E rápido. E bem. E para os trabalhadores. Para os trabalhadores. Não. Lá era para os trabalhadores. Aqui era para os trabalhadores. Aqui era oficial. Estamos no centro da cidade e fomos mais a periferia. Fazer a periferia. Isto é mais bonito que agora. Mas é bom. 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 Não. É bom. É bom. É bom. Claro. É. Com isso vai-se de forma. É bom. Com isso vai-se de forma. Claro. Com isso vai-se de forma. Claro. Se digas-me. Mais. É. De ponto de vista. Francisco. É. Que é o ponto de vista. O ponto de vista. Acho que tem uma visão. É, 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 é. Que é a complexidade. O interesse dos arquitetos a identificar a produção de arquiteto está ligado ao interesse jurídico. Exatamente. 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 Não é nada de se recriar para a faculdade, não, para corrigir, não tem direitos. Nem havia interesse. Nem havia interesse. Porquê? Porque havia interesse em manter a profissão de arquiteto debaixo das belas. Mas sobre esta proposta é que a cultura não é necessária qualquer coisa. Bem que irá se encontrar. Não é a mesma coisa. Bem que irá se encontrar, que chega. Se ele é só um general de ensino superior. E, eu sei, mas digamos... Reparem, há coisas interessantes aí e uma delas é que foram alguns daquilo que há nas artes, onde eles até pintaram e tal, que fizeram alguns desenhos. Estavam os bairros que eu tenho... Foi nas fechadas festas. Que cor! Pois é, não é?